O Parlamento Nacional concorda com o governo que o debate do Orçamento Geral do Estado tem na região do Arçamento Geral do Estado o carácter urgencia. A foi um governo que o debate do Orçamento Geral do Estado tem na região do Arçamento Geral do Estado para o Parlamento Nacional e a quinta semana, Vice-Ministro do Assunto Parlamentar Adérito Hugo Haktuir, pedido-se o primeiro-ministro Kata, governo a cara de debate do Parlamento Nacional com o Orçamento Geral do Estado tem na região do Arçamento Geral do Estado o carácter urgencia. A turnê antes da matinada foi o Parlamento Belial na aprovação do Orçamento Geral do Estado, refere-se. Presidente bancária do Partido Libertação Popular, Maria Angelina Sarmento, O Parlamento Nacional concorda com o governo que o debate do Orçamento Geral do Estado tem na região do Arçamento Geral do Estado o carácter urgencia. A situação é não no governo da União, não é normal. A informação é que nós vamos fazer o governo que o debate do Orçamento Geral do Estado tem na região do Arçamento Geral do Estado, não é lógico, não é lógico, não é lógico. A situação é ameaçada, situação insegura, situação emergência, situação é normal. Lá nesse oitavo governo, a só inundação, a só covid-19, a só fundo russa e a Ucrânia, ainda é uma situação normal. Eu boto todo o nono governo, a minha situação ainda é agora, lá eu boto também a categoria emergência. Não faz sentido se o governo russo atual debate o Orçamento Geral do Urgencia. Mas bem antes, né, Vice-Ministro do Assunto Parlamentar Adérito Guateten, o governo da CSE submete o Orçamento Geral do Estado tem na região do Arrônia-Rônia-Rônia-Rônia-Rônia-Rônia-Rônia. O Parlamento Nacional o carácter normal também a justifica o debate o carácter urgencia. O Orçamento Geral do Estado tem na região do Arrônia-Rônia-Rônia-Rônia. O governo aprova o montante B6 bilhão Rônia. Luciano Meral, Zéme dos Santos, Xemén.